No Rancho Manho Velho, além da gastronomia italiana, você vai saborear a verdadeira comida campeira. É um restaurante rústico com decoração que lembra os antigos desbravadores. Ampla área para camping, trilhas ecológicas, pesca esportiva e área para pouso de praticantes de voo livre. Aqui acontece no final de janeiro a festa do boi no rolete, 22 anos reunindo famílias. Precisou descansar, a pousada dispõe de apartamentos aconchegantes. Pousada Rancho Manho Velho, satisfação e conforto em meio à natureza. Tchau, tchau.